Chegam duas novas informações a respeito do caso da cantora Maria Mendonça. Uma, a polícia fez uma importante descoberta diante das investigações silenciais do caso. E a segunda informação que a gente tem é uma nova testemunha que teria visto aí tudo o que aconteceu. Vamos trazer todos os detalhes para você. Antes um recado rápido para quem ainda não está inscrito no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, é só clicar no botão de inscrever-se e ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Gratidão. Vamos então à informação primeira da testemunha. É um dono de um terreno, gente. O Aníbal Martins Julião, ele tem 55 anos. Ele é dono do terreno onde o avião caiu. O empresário deu uma entrevista para o Jornal Carioca Extra, como mostra essa reportagem do TV Prime assinada pelo Matheus de Guimarães. E diz o seguinte. O Aníbal diz que presenciou o exato momento em que a aeronave bateu no cabo de energia, enquanto fazia seus trabalhos diários. E segundo o empresário, tudo isso teria sido a 200 metros dele. Ele teria visto ainda o momento em que o avião perdiu o controle, poucos minutos antes da queda que tirou a vida da Marília e de outras quatro pessoas. O empresário também disse que estava capinando o local, que ficava a 180 metros das torres. E o Aníbal diz que mantinha de costas para os cabos de tensão. Ele estava de costas para a salinha de tensão quando tudo aconteceu. Ele falou o seguinte. Os meus empregados gritaram quando viram o avião bater no cabo e eu me virei a tempo de ver a queda, disse aí o empresário, que é a principal testemunha agora, eu diria, desse caso, porque ele diz claramente que viu o avião bater tanto no cabo e na sequência cair no momento da queda. Ele e os funcionários que capinavam ali no local. Além disso, gente, essa outra reportagem, dessa vez assinada pelo Diogo Marcondes, também do SAC TV Prime, ela traz outras revelações a respeito do caso. A polícia, além dessas testemunhas, gostaria de ter imagens do acidente em si. No entanto, ao fazer buscas por câmeras de segurança que ficam ali na região, até o momento, nenhuma teria registrado o exato momento da queda. O que mais se aproxima disso é aquela imagem que mostra a sombra do avião passando próximo a uma residência. É muito triste. Te encontro na próxima conexão.